Pode falar, sou eu Que eu vou falar, sou seu Pra que falar se deu Muito mais que bom, muito mais que bom Vamos tirar dentro do banheiro a foto Pode ficar à vontade, pode ficar nu Já que a casa é sua Que eu tô por aí Vamos embora Um, dois, três, vambora Me dá um pouco de você Sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer Vai ver que eu talvez não goste de você Mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você Muito obrigado, Curitiba! E aí E aí E aí E aí